Glória a Deus, Glória a Deus, graças a Deus Aleluia, chegou o momento precioso, né irmãos? É a palavra de Deus, né? Vamos passar a palavra agora, as horas estão passando, né? Então vamos, irmão e Deus, orar para o pregador A palavra de Deus Graças a Deus Nós já oramos aqui hoje E nós queremos chamar o presidente de Oclésio Que vai estar nesse momento orando E você procure estar atento Porque Deus tem reservado um espaço nesse túmulo De uma forma especial Porque nós acreditamos que até agora nós adoramos o nome do Senhor Mas agora Deus haverá que se manifestar de uma forma especial Falando conosco Mostrando o seu querer para a nossa vida, amém? Irmão Dioclésio orando E então o evangelista Noé Berson Mendes terá toda a liberdade para trazer a palavra de Deus Fazer o convite, orar E deixe que Deus, uma vez mais, te use Graças a Deus Saudando os meus papais do Senhor Amém? Vamos orar Pedir que Deus tenha Deus Usar os seus servos Nessa noite para falar com cada um de nós Que não está tomando o céu E orando Senhor nosso Deus Maravilhoso Pai O homem de Jesus Pedimos agora Que o abenço Senhor Sobre o teu servo Que vai ministrar a tua palavra Espírito Santo É por quem unge É por quem faz É por quem realiza E nós te pedimos Nessa noite Usa ele na tua sua vida No poder Para falar com cada um de nós Porque a tua palavra Diz que como Deus fala O homem fica vivo Na tua presença Por isso precisamos Ouvir a tua voz Em nome de Jesus Agradecemos Amém Amém Graças a Deus Amém 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 Pega a sua Bíblia E abra Gênesis Capítulo de número 50 E depois eu quero ler Josué 24 E 32 Gênesis 50 Enquanto os irmãos Estão desfoliando aí A Bíblia Estou foliando a Bíblia Eu quero externar A alegria Que eu tenho que estar com gosto Sem a mínima Ou sem nada De hipocrisia Eu estou sendo muito sincero Estou feliz mesmo De ver a maioria dos irmãos Há muito tempo Que eu não vinha no São Luís Tenho trabalhado muito Na vida circular Eu sou secretário municipal Para o misericórdio de Deus Em Florianópolis E a agenda acabou Ficando assim Muito apertada Então qualquer saída Você chega Ontem eu cheguei Na hora do culto Hoje mesmo Eu já viajo Para Florianópolis Amanhã Seis da manhã Eu já estou saindo De viagem também Então Acaba sendo muito cansativo Mas quando a gente chega Encontra os irmãos Renova a alma Renova o coração E a gente vê Que é isso que vale a pena Que aquilo lá é passageiro Mas é isso que fica É isso que faz a diferença Na vida da gente Eu já disse uma vez Para o prefeito Esse prefeito Sem tudo isso aqui Eu vivo Mas ser em convívio Com o povo de Deus Não dá para viver É o que faz É o que alimenta Prazer Deixo um abraço Ao pastor Roberto Turma Celeste Kessler Segundo dirigente Estou bem Bem apertado É alguém que É um casal Que eu tenho muito respeito Muita consideração Pelo padrão De excelência Com a palavra de Deus Pelo tratamento Que tem com as coisas Espirituais Então eu deixo aqui As minhas mais elevadas Estimas Estou feliz também De rever meu amigo Idelso Bom te ver Idelso Na época que eu era jovem A gente Ficou ordenador Quatro anos Da meu arte Que ele foi Acho que uns três anos Comigo Ou uns quatro Não sei Mas ele era o jovem Mais crente Que tinha cristão Naquela época Eu olhava E disse Meu Deus Se eu fosse a metade Crente dele Eu estava arrebentando Tudo ele Deus abençoe E eu fico feliz Que Deus tenha abençoado ele Que ele sempre foi Muito comprometido Sozinho Muito prestativo Com a obra do Senhor Deus te abençoe A sua família Prazer ver Eduardo Janaína Continuo louvando A Deus assim E ver todos os obreiros Eu conheço aqui todos O Luiz foi líder Na minha época O Dioclésio Eu congreguei O Dioclésio foi obreiro Que eu lá no Sete Fernando João Valdir Deus abençoe João Valdir Meu amigo de Facebook Maravilha Eu tento Modernidade Está aí Isso aí Parabéns A quem vai se adaptando A ela A todos Clésio Grande abraço A todos Itamar David Grande amigo Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estas mulheres De Deus Parabéns Parabéns As dirigentes Parabéns Pelo envolvimento Pela unidade Pelo espírito De união Porque quando não tem união Nem oferta Deus quer Meu irmão Eu disse assim Se você for ofertar E tiver alguma coisa Eu não quero Vai lá Te acerta E depois você traz Eu acho lindo Porque quando tem união Deus trabalha E a gente sente uma coisa boa Aqui hoje Deus abençoe vocês Tá bom Esse conjuntão aí Um abraço Deus abençoe vocês Gesiel Prazer ouvir vocês As jovens cantando Vamos demais Queridos Vamos lá Gênesis 50 e 24 Eu ia pregar sobre Ruth Daí faltou 10 minutinhos 5 minutos Eu acho que foi Que me fez mudar aqui Vamos lá Esse não foi sentimento humano Mas vamos lá Gênesis 50 e 24 Quem achou Diga amém Amém Antes de morrer José disse a seus irmãos Eu estou à beira da morte Mas Deus certamente Virá em auxílio de vocês E os tirará dessa terra Levando-os para a terra Que prometeu Com juramento A Abraão Isaac E a Jacó E José fez que os filhos de Israel Lhe prestassem um juramento Dizendo-lhes Quando Deus intervier Em favor de vocês Levem os meus ossos Daqui Deixa eu repetir E José fez que os filhos de Israel Me prestassem um juramento Dizendo Quando Deus Interviere em favor E o amor de vocês Muito mesmo Então é difícil Ela acabar vindo assim Então vamos lá E os ossos de José Que os israelitas Haviam trazidos do Egito Foram enterrados em Siquem No quinhão de terra Que Jacó havia comprado Dos filhos de amor Pai de Siquem Por cem peças de prata E aquele lugar Tornou-se herança Dos descendentes De José Amém Se você não entendeu muito De repente a leitura Mas não tem problema Tome assento E eu quero explicar Para você O que Deus tem Ao nosso coração Nesta noite Meus irmãos Pedagogicamente Eu penso Nesse texto hoje Olhe para mim Aqui por gentileza Eu quero acabar As nove Em ponto Que eu ainda volto De viagem hoje Mas algumas coisas Que nós precisamos Ponderar Antes deixa eu Contextualizar Historicamente Para você José sente Que a idade Vai chegando E chegou o momento De morrer E José talvez Seja um dos personagens Do Velho Testamento Junto com Davi Que mais inspiram Pregadores Talvez É uma das fontes Porque se eu Dizesse pregar Sobre os sonhos De José Eu poderia pregar Hoje seria Uma grande mensagem De todo pregador Que se preza Já pregou um monte Sobre os sonhos De José Dá para pregar Sobre a história De vida O caminho Do trono Que José fez O caminho Do sonho Até o cumprimento Da promessa Dá para trabalhar Sobre as dificuldades Dá para trabalhar Uma grande mensagem Sobre José Sobre o coração Curado Que José teve A relação Com quem não entendeu A promessa Dá para pregar Um monte de coisa Mas hoje Eu queria pregar Sobre os ossos De José Para você A Bíblia diz Que o sangue De Abel Ainda fala Nos dias de hoje Se a Bíblia diz Que o sangue De Abel Ainda fala Eu acredito Que os ossos De José Também possam Falar alguma coisa Para nós E eu quero puxar Essas lições Dos ossos Mas antes Deixa eu trazer As informações históricas A idade chegou José vai morrer E ele sente E ele sente Que o tempo Passou E o tempo Ele não dá Ele é irreversível Chegou o momento José chama Seus filhos Coloca ao redor Da cama E diz assim Meu tempo chegou E eu estou indo embora Estou partindo Mas eu quero Que vocês me prometam Façam juramento Para mim Que quando eu morrer O tempo vai passar E uma coisa Eu sei Deus tem promessa Para Israel E eu sei Que Deus Vai cumprir O que prometeu Então vai chegar O dia Que Deus Vai tirar vocês Do Egito E vai levar Para uma terra Que vai ser A terra de vocês A terra que Deus Prometeu E eu quero Que vocês me garantam Uma coisa simples Que quando vocês Forem embora Vocês vão levar Os meus ossos Daqui do Egito Não deixem Os meus ossos Aqui Levem os meus ossos Com vocês E os filhos Por certo Abraçam o pai E disse Pai fique tranquilo O senhor pode morrer Em paz Porque quando o senhor Morrer Depois que o morrer E a hora que nós Fomos embora Nós vamos levar Os seus ossos Daqui José fala isso Morre Sabe quanto tempo Se passou Depois que ele morreu Que o povo Começar a sair do Egito 400 anos Depois Os filhos dele Já tinham morrido Os netos dele Os bisnetos Todo mundo já tinha isso 400 anos Depois O povo Começa a sair Do Egito E quando o povo Vai sair do Egito Todo mundo Naquela correria Total Alguém olha Para o lado E diz Ei Tem um baú Aí no canto Que já tem Andando no deserto Temperatura Temperatura altíssima Gente morrendo Atrás de gente Porque aquela geração Vai morrer Tudo menos Calé De Josué E o tempo Vai passando Trinta e poucos anos Andando em círculo No deserto E daqui a pouco Alguém olha Nesses ossos É isso que me deixou Preocupado E um pouco No porquê Eu vou repetir Para você dar Glória a Deus Bem gostoso Josué queria mostrar Para todo mundo Que nessa vida Tudo passa Mas a promessa De Deus Ela é Eterna José está dizendo Eu moro aqui no Egito E eu gosto disso Porque Josué Tinha razões Para amar hoje Josué tinha razões Para dizer Só pode me deixar aqui Porque eles vão mandar Fazer uma sequestria Um duro Um sacófalo Alguma coisa Que os faraós faziam Porque o Egito Foi a terra da bênção Para José José chegou no Egito Escravo Foi caluniado Acabou o calabouço Mas o Egito Foi onde Deus Arrancou ele No calabouço E botou ele no trono E ele no Egito Andava no segundo carro De faraó E quem conhece Um pouquinho Da história dos egitos Sabe que faraó Andava no primeiro carro Mas como ele era Considerado divindade Ninguém podia olhar para ele Ele era considerado Deus dos egípcios Então todo mundo Olhava para o segundo Homem mais importante Do Egito Que era o José O faraó andava no primeiro E o José andava no segundo Aonde José passava O povo dobrava o joelho Aonde José passava O povo se agachava No Egito Ele era aplaudido No Egito Ele tinha dinheiro No Egito Ele ficou famoso No Egito Ele tinha honra No Egito Ele fez fortuna No Egito Ele estava por cima Daí ele chama os filhos Dele e diz Só vocês Não me deixem aqui no Egito Porque eu nunca Meio esse Egito Eu nunca consegui Me apaixonar Por esse lugar Eu quero É a promessa Que Deus me fez De um dia Me atar em Canaã Deixa eu te dizer Uma coisa Essa vida Tudo É passageira Tudo aqui É transitório E sabe qual é O nosso erro Como ser humano É que a gente É que a gente olha Para aquilo Que é transitório Como se ele não fosse Passar Como se não fosse Passageiro E a gente esquece Daquilo Que é o erro A gente prega Uma teologia Da prosperidade Que é só coisa Só coisa Que Deus Vai te dar Só coisa Que Deus Pode te fazer Andar uma boa Ficar uma boa Mas meu irmão Isso aqui tudo É transitório Você está passando Luta Está passando dificuldade Está enfrentando O problema Então eu tenho Uma palavra De Deus Para você Sabe qual é De Deus Obrigado.